Porque aconteceu uma treta. Parece que eu chego no lugar e existe uma treta. Será que eu estou levando as tretas para os lugares? Eu não tenho nada a ver. Mas eu descobri a treta. Deixa eu mostrar isso aqui. Tá bom, eu tenho aqui. O que foi? Essa é de que? Ou Jackie ou Rosie. Então a gente vai fazer isso. A gente sai cheio de sacola, a gente leva isso, joga dentro do carro. Não vou gravar essa parte. A gente joga as coisas dentro do carro e sai com as mãos para vir buscar o net. Não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você eu fico alegre. Vai que embora, desaparece. E chegou o grande dia de mais um vídeo e de mudança. Tem que ter a véia, o cachorro, o menino, um buchudo, correndo pela casa. Já está parecendo um farofeiro cheio de sacola. Mas aí a gente vai levar por partes. Amanhã a gente continua. O que dá para levar hoje a gente leva. Olha as bugigangas soltas por aqui. Está vendo? Finalmente ficou limpo aqui. Na realidade o apartamento foi entregue sujo. Sujo e Flávio que limpou o apartamento para a gente. A gente vai limpar aqui também e depois só para deixar limpinho, né? Minhas roupas que ainda se encontram no recinto. Vou trazer para cá uma toalha nova. Mais outras roupas, mais outras roupas e vou botar na sacuela da Renis. E vou levar o quem? O ar condicionado, com certeza, pelo amor de Deus. Está lá em cima. Pode entrar. Olá. Onde é que tem? Chegou minha ajuda financeira. Vamos falar com uma paloma que é mais importante. Como é que será que está? Chegou duas ajudas financeiras. Eu estava na piscina agora? Não. Quando eu a vi, ela estava na piscina. Está muito cheiroso. Está muito cheiroso. Nem sabe. Oi, Flávio. Que bom lhe ver. É um prazer ver você de volta. Três reais. Três reais. Falso que só... Mais falso do que... Vê com a minha ideia. Vê que tu concorda. A gente leva só mala. Quando chega lá eu despejo tudo no chão e a gente volta com as malas para botar essas coisas dentro da mala para não parecer que... Não é considerado mudança não se ficar andando com o carrinho? Não. Porque poderiam ser compras com o carrinho. Entendi. Aí o que é que tu acha? Levar a mala e depois a gente trazer a mala de volta para poder... Não pode ser, né? Porque a princípio... Porque vê que coisa feia. Sacola. Aí poderia colocar dentro do carrinho essas sacolas, esse cesto, entendeu? Porque aí... Que Muamba ia ficar dentro daquele carrinho, né? Então quando a gente voltar a gente já traz o carrinho. Mas eu não vou desconectar ainda a internet essas coisas porque ainda vou ficar aqui. É, eu já marquei ele e vai vir amanhã. Não se vá, não me abandone por favor, pois sem você eu fico alegre. Vai que embora, desaparece. O carro vai tá lá fora ou tá aqui no estacionamento? Tá lá fora. Porque... Não podem entrar não. Porque vetaram pelo horário. Então a gente vai fazer isso. Pra gente sair cheio de sacola. A gente leva isso. Joga dentro do carro. Não vou gravar essa parte. A gente joga as coisas dentro do carro. Eles vai com as mãos pra vir buscar o net. É muito ator, viu? Tu tá triste? Eu não. Tu tá feliz? Com certeza. Já vai tarde. Nossa, eu fico tão triste quando eu vejo isso. Pessoas falsas assim. Mas não, veja. Uma pessoa vindo me ajudar uma hora dessa. Domingo e uma noite. Claro, mas a gente tem que sair de noite porque ninguém vê as bagunças. Poderia estar em casa. Tem pernambulaço. Fantástico. Será que dá pra gente entrar no elevador? Porque parece que tem um limite de pessoas. E a mala conta com pessoas, viu? Flávio, são oito pessoas. Tem quatro. E cada mala é mais quatro. A gente vai embora, Daniel. É melhor a Sara ficar. Eu fico. Não, vem se mora. Não vai quebrar, não? Ai, a gente não fechou a porta daqui. Ficou aberta. Ficou. Que delícia. Mas ninguém vai entrar. Não tem mais não pra carregar. O que tem pra carregar é só fez boneco bonito. Ah, não. Aí... Tem uma TV lá. A TV eu acho que fala um dinheirinho. O boneco vale mais. Não, aqui a partir de agora eu vou parar que a vergonha existe. O Jack. O Rose. E ele tem uns olhos azuis no homem. Não morra, Rose. Vamos lá. Meu Deus. Viu do céu. Tá com uma peito aqui. Se prepara que ele vai dar um jeito em tu mais tarde. Tô com vergonha de você, Ana. Mas não fique triste. Eu tô levando você, viu? Fique triste não. Deixa eles acharem que você é do mal, mas eu sei que você não é. Pode... Obrigado, Ana, por estar fechando a porta. Obrigado, viu, Ana. Eu ia tirar o ar-condicionado do treco sem tirar da tomada. Tá vendo como é bom uma terceira pessoa? Ó, agora eu vou tirar aqui. Vem direitinho. Você fez o que? É o que? Papelão? Papelão. Tira que já volta lá, entendeu assim? Exato. Vai na paciência aí do João aí pra tirar. E claro que tem que rolar a cola quente com os amigos, né? Já deu a entrada de todas as coisas do armário? Tá. Olha o teu prato assim, não esqueceu nada. Ah, não é? Nossa, meu Deus, que vergonha. Meu Deus. Fala com a minha câmera. Hello. Eita. Que delícia. Eita. Vamos pro banheiro. Espera aí. O ar-condicionado mijou, meu Deus. Não tem a bolinha, não? Espera pegar a bolinha e virar. Porque daqui quem deixe aí vai começar. Vem, vai daqui. Olha aí, olha aí o fundo. Entrou? Meu Deus. Entrou. Entrou e agora? Aperta aí. Perfeito. Ei, mas agora ficou uma mudança. Posso botar aí? Eu tô segurando. Nossa, segura. Agora só falta as pequenas coisas. O resto já foi. Vai lá. Tu é a taxa, ó. Vai lá. Tu é a taxa, ó. Vai, vai lá. Vai, vai lá. Se tu não olhar pro celular, tu não vai perceber o que está gravando. Um pé. Não, você tá gravando o pé. Um pé. Uma festa. Feito um mês. Eu ia gravar com o Rio de Janeiro no teatro. Esqueci e tava gravando o pé. Amanhã a Daniel recebe reclamação. Mas não, né? Último dia de sol. Então quer dizer que a gente tem o último dia de piscina. Hoje é o último dia do sol? Por quê? Hoje é o último dia de sol aqui, né? Ah, sim. Nesse apartamento. Aham. Então a gente tem o último dia de piscina. Ó, o prédio novo começou a chegar a gente lá, ó, pra visitar. Chegou a mudança? Não, a mudança ainda não chegou não. Significa que os novos moradores... É, os novos moradores estão chegando. Mas pode ser que na realidade não sejam moradores ali. Pode ser pessoas que vão trabalhar lá. É, tem gente com criança. Então a criança vai trabalhar também. É, tem muita gente idosa, né? Mas pode deixar. Obrigado. Aí eu subi pra pegar o meu celular. Aí minha mãe tava com a mala e com um ventilador aqui. Aí o que foi que eu pedi? Eu pedi que ela me esperasse. O que foi que ela fez? Ela foi andando lá na frente de uma pracinha que fica mó de gente. E ela vai caçar assunto e contar a vida dela pra Deus e o mundo. Quando você tá sozinho, você decide o que as pessoas sabem e o que não sabem da sua vida. Mas quando você tá com uma pessoa, a pessoa conta a sua vida toda. Depois ela vai embora e você fica na boca do povo. Seja lá o que for. Seja pelo canal. Porque aí você sabe que quem assiste o canal são pessoas do Brasil. E aqui é o povo do condomínio. Aí me constrange, né? Mas é a vida. Tu tava falando o que da vida ali no banco? Não, nada. Me sentei. Só sentou? Sentei. Ah, perfeito. Aí eu ia tudo com a cara troncha ali. É bom que o galo canta e elas ficam com a cara troncha pro resto da vida. Não. Seja bem-vinda de volta. Olha, aqui tem um lar. Aqui tem uma mesa. A mesa ficava aí, né? Ficava aqui. Aí no caso, do mesmo jeito que estava, a gente vai deixar. Eu coloquei a mesa pra lá porque a televisão precisava ficar em cima de alguma coisa. Já que eu tava fazendo podcast lá no quarto. E aquela mesinha tava servindo pro podcast. Ainda tem uns esparadrapinho aqui. Último dia no apartamento. Último dia não. A gente já saiu, já foi pro outro. Mas agora a gente vai dar um tour de limpeza. A gente vai mostrar o que a gente vai fazer aqui. Eu trouxe já os lençóis sujos, podres. E as roupas estavam sujas porque aí a gente vai lavar agora. E porque lá no outro apartamento não tá mobiliado, então não tem máquina para lavar a roupa lá. Então a gente vai terminar de lavar a roupa aqui. Estender, secar e a noite entrego a chave desse apartamento. Então vamos embora, botar as coisas pra lavar. Eu fiz 30 anos sem lavar. Mentira, lavar. Vou começar a limpeza de dentro pra fora. Que é de dentro do quarto até chegar lá fora. A cama eu tinha tirado os pés. Aí agora eu vou botar os pés de volta. Porque embaixo dessa cama ficava um monte de mosquito. Aí eu tirei os pés pra poder não ficar mosquitado. O último café da manhã dentro desse lar. Temos um suco. Que a ideia era não tomar líquido enquanto você come. Mas eu tomo líquido por enquanto. Porque sempre foi assim. Inhames amanteigados com ovos mexidos não cobertos pelo galo. Como diz Vinícius. Pronto. Vou mostrar aqui. O guarda-roupa está vazio. No lugar. Está tudo no lugar. Do jeito que estava. Também vazio. Gaveta 1. Gaveta 2. Gaveta 3. E a quarta emperrada. Aqui tem uns livros velho aí. Umas coisas. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Não estou vendo. Mas tem uma... Essa pintura aqui de tinta óleo um pouco artística. Que eu não entendi. O papel de parede também foi colocado de modo artístico. E é isso aí. E quanto mais você varre, mais poeira sai. Isso aqui eu vou remover pra colocar lá no quarto. Eu espero que a porta seja do mesmo tamanho. Agora eu vou tirar esse móvel aqui. Pra deixar na sala. Da onde ele é de origem. Agora eu vou ver esse quarto aqui. Que é só varrer. E tirar os papelões que eu juntei. Eu peguei duas caixas. Que eram duas caixas maravilhosas de papelão. Pra fazer alguma coisa pelo Natal. E acabei não fazendo nada. Vou trazer pra cá. Pra depois descer pro lixo. Ou ver o que é que eu posso fazer. Pra vir o carnaval. Eu poderia fazer o homem da minha noite. Boa ideia. Vou levar esse papelão pra lá. Um cenário de carnaval. Ai! Aqui tem um treco de correr água. Só que aí me informaram. Que no prédio esqueceram de botar uma encanação. Não sei o que denadreço. Mas quando joga a água. A água cai inteira por dentro disso daqui. Então não deve ser lavado com água. Tem que ser só passar do pano. Aí quando você varre a sala. Tá parecendo que tem sete cachorros. Doze macacos. Tem todo mundo aqui dentro da casa. Parece que solta esses pelos né. Que é muito pelo. Aí daqui a dois segundos. Quando você varre. Tá cheio de novo. Vamos juntar uns lixos. Oi. Tudo bom? Como você está? Estou bem. Estou bem. Disseram que se mistura bicarbonato de sódio. Com não sei o que. Com não sei o que. Isso aqui fica brilhante. Mas depois que estugar. Acho que vai ficar fofo. Aqui embaixo. Tá cheio de. De um negócio. Como se fosse. Que não vai sair nunca. Olha. Tá vindo me presentear com o espelho. Bem desfilando ó. Ó. Bem desfilando. Vou ganhar um espelho. Vou ganhar um espelho. Já vai lavar a geladeira comigo. Já vai lavar a geladeira comigo. Meu Deus. Eu derrumei. O produto. Vamos subir aqui. Essa aqui é jiquei. Essa é jiquei. Eita. Esse aqui não pega aqui. Ah. Tu já vai. No caso. Tu vai pro teu. Pra arrumar. Eu só trouxe os espelhos. E um balde. E um negocinho. Eu não lembro agora. Tem outra sem teto aqui ó. Não. Agora tem teto. Agora tem teto. Aí tu vai fazer o que hoje? Hoje eu vou colocar os espelhos. Trouxe um. É o que eu tenho. É um balde. Dois espelhos. E um. Não. Tem nada lá? Não. Só tem o que já veio no apartamento ó. Que é uma pia. Ah. Ah. Meu Deus. Eu pensei que tu tinha móveis. Mas eu consegui. Não. Mas eu tenho meu apartamento da roupa. Ah. E eu consegui contatos. Contatos. Não. Ela é boa dos contatos. Ah. Você ainda é solista. Ela é boa dos contatos. Móveis. Deixa. Segura meu sabão aí. E. O que foi? O que foi? A parte de cima tá limpa. Tudo tá limpo. Só tá suja. Essa parte aqui. Cebolinha. Tu tacasse o sabão pra lavar geladeira. O que foi? Foi? Cadê? Não precisa nem passar o sabão. Deixa eu mostrar isso aqui. O sabão. Meu Deus. Acabaram com o sabão. Já baixa aqui a minha perna. Foi embora o sabão todinho. Aí quando eu entrei. Já tinha essas três coisas aqui. Aí eu disse. Vou deixar aí mesmo. Ele ali tá encrochado. Não sai não. Sai menino. É só jogar ensopado que aquilo sai. Deixa eu jogar água. Quer dizer. Esfrega esse negócio aqui. De borracha aqui. O outro. Oxe. Virou um caramelo. Tá encrostado. Vai ter que sair. Nem que eu pego uma tinta óleo agora e pinto isso de branco. Ninguém vai saber. Só umas quatro mil pessoas que vão saber. Pronto. A geladeira está limpa. Eu vou gravar pra mostrar que a geladeira tá limpa né. Vai que a pessoa depois bota um corpo aqui dentro e diz que foi eu. Foi eu que limpei. Ela diz. Diga que foi eu que limpei. Foi eu que limpei. Eu menti. Mentir. Você disse o que? Diga que foi eu que limpei. E fui eu que limpei. Então. Fui eu que limpei. Do jeito que ela falou. Agora. Eu desliguei a geladeira. Eu vou sair da casa agora dia 15. Mas eu vou pagar energia até dia 30. Eu tenho que desligar né. E eu vou ficar de olho. Porque se alguém entrar nesse apartamento eu vou vir entrar. Aí não vai conseguir nada. Aham. Entendi. Poxa. Tu é inteligente hein. Nunca pensei nisso. Tá parecendo que tá faltando alguma coisa nesse apartamento. E eu saio com papelão. Papelão sempre na minha vida. Agora eu vou embora. Adeus. Eu tô com a outra chave aqui. Eita. Esqueci. Que meus bolsos são tudo rasgados. Agora eu vou embora. Adeus. Agora eu perdi. Então eu vou ficar segura nas chaves. Pronto. Vamos embora. Ah. Eu vi esse buraco aí. O que é que eu posso fazer pra tomar isso aí? Nada. Deixa assim. Pode tomar 10 dias. Aí vai ficar feio. Não. Deixa aí. Menina. Ninguém tá nem aí pra esse buraco. Ninguém nem vê. Aqui eu tô invadindo a casa dos outros. Ela chegou aqui agora pra morar. E eu vim conhecer a casa dela. Vamos lá. Vocês vão ver. Tem sofá. Tem tantas coisas aqui. Eu não entro em casa que não tem sofá. Nem eu tenho. Conheceu. Que bom que a noite passou. Mas amanhã nós vamos ter a segunda parte desse vídeo. Mas só pra constar que a mudança só poderia ser feita até às 5 horas da tarde. Só que eu usei de uma inteligência ou de uma esperteza que eu não sei se faz sentido. Imagine o seguinte. Eu não fiz uma mudança. Eu coloquei as minhas coisas dentro de malas. Só que tem um carrinho que é utilizado pra poder. Por exemplo. Alguém chega das compras. Coloca as compras dentro do carrinho. E leva. Tem gente que chega do mercado às 10 da noite. Com um carrinho e bota as compras e leva normalmente. Então eu coloquei sacola, carrinhos. Coloquei o ar condicionado. Porque sim. Tem gente que chega do shopping com ar condicionado comprado. De 10 horas da noite. Do mesmo jeito. Bota dentro e leva. Eu não saí levando móveis. Subindo pelas escadas. Fazendo barulho. Empurrando coisa no levador. Então não foi uma mudança. Mas vocês aí. Consideram que isso foi uma mudança? Coloca nos comentários. E sim. Já no outro lugar que eu vou. Já existia uma treta. Já existia uma situação. E pelo amor de Deus. Parece que eu chego no lugar. Existe uma treta. Levando as tretas para os lugares. Meu Deus. Porque aconteceu uma treta. E eu não tenho nada a ver com uma treta. Mas eu descobri a treta. Mãe. Paloma Queiroz. Vem até aqui. Me diga aí. A treta que a gente descobriu. Quando chegou aqui. É uma treta pequena, média ou grande? Grande. Eu tive culpa. Não. Tá vendo? Aí depois as pessoas falam. Daniel. Ele provoca. Daniel. Não sei o que. Eu não fiz nada. Nada. E depois eu conto para vocês. Talvez eu conto. Talvez não. Para não expor demais a história. Mas. O prejudicado da história vai ser eu. Por isso que eu estou dizendo que eu posso falar. Se eu for prejudicado eu posso falar para vocês. Por enquanto é só ameaça. Se eu for prejudicado eu conto para vocês. Se eu for ficar só na ameaça e não se concretizar. Eu fico quietinho. Eu fico caladinho. E você que é curioso. Você que está aí sondando o meu vídeo. Um beijo para você. Paz e amor. Um beijo no coração. E até amanhã.